Abelardo Barbosa, está com tudo e não está com força Fala curiosos e curiosas, no vídeo de hoje eu venho fazer uma singela e humilde homenagem do grande, saudoso, velho guerreiro, nosso querido Chacrinha José Abelardo Barbosa de Medeiros Nasceu no dia 30 de setembro de 1917 na cidade de Surubim Mais conhecido como Chacrinha Foi um comunicador de rádio e televisão do Brasil Apresentador de programas de auditório e de grande sucesso das décadas De 50 até a década de 80 Ele foi o autor da célebre frase Na televisão nada se cria, tudo se copia Em seus programas de televisão foram revelados para o país inteiro cantores como Roberto Carlos Clara Nunes, Roberto Leal, Paulo Sérgio, Raul Seixa, Perla entre outros Desde 1970 era chamado de velho guerreiro Após uma homenagem feita a ele pelo cantor Gilberto Gil Que assim se referiu a Chacrinha em sua canção Aquele Abraço Chacrinha nasceu na cidade de Surubim, no Agreste, desse estado maravilhoso que é Pernambuco Ainda na sua infância se mudou com a família para Caruaru, também em Pernambuco E depois aos 10 anos de idade para Campina Grande na Paraíba Já aos 15 anos foi estudar em regime de interno no Colégio Marista do Recife Na capital pernambucana Começou a cursar medicina em 1936 E em 1937 teve seu primeiro contato com a rádio No Rádio Clube de Pernambuco Ao dar uma palestra sobre alcoolismo Chacrinha apesar de sucessivas crises financeiras na família Teve uma infância bem tranquila Em Recife, ponto de chegada, Chacrinha prosseguiu seus estudos E todos os caminhos pareciam indicar a faculdade de medicina para o jovem Abelardo Não pretendendo passar um ano inteiro no quartel Ele falsificou a data de nascimento na cédula de identidade E acabou ingressando no tiro de guerra Após esta experiência Foi tocar bateria Dois anos depois de começar seus estudos de medicina em 1938 Caiu nas mãos de colegas já formados Que o salvaram de uma apendicite supurada e gangrenada Desculpe a palavra pessoal Ainda convalescente da delicada cirurgia Ele como percussionista do grupo Bando Acadêmico decidiu aos 21 anos viajar como músico no navio de Bagé rumo à Alemanha Porém, naquele dia estourou a Segunda Guerra Mundial que agitaria o mundo de 1939 E o fizeram desembarcar na então capital federal O Rio de Janeiro Onde se tornou locutor na extinta rádio Tupi No ano de 1943 Ele lançou na Rádio Clube Fluminense Um programa de marchinhas de carnaval chamado Rei Momo na Chacrinha Que fez muito sucesso Passou então a ser conhecido como Abelardo Chacrinha Barbosa Nos anos 50 Comandaria o programa Cassino do Chacrinha No qual lançou vários sucessos de músicas popular brasileiras Como Estúpido Cupido de Celi Campelo Coração de Luto do artista gaúcho Teixeirinha E no Cassino do Chacrinha Ele fingia com sons e ruídos Que lá aconteciam enormes festas e lançamentos de discos Em 1956 Ele estreia na televisão com o programa Rancho Mr. Chacrinha Uma série de faroeste Infantojuvenil Onde interpretava o papel do xerife Na extinta TV Tupi Na qual começou a fazer também a discoteca do Chacrinha Na década de 60 Seu programa foi exibido na TV Paulista TV Rio TV Celso E em 67 Foi contratado pela TV Globo Chegou a fazer dois programas semanais Buzina do Chacrinha No qual apresentava caloros Distribuía abacaxis e perguntava Vai pro trono ou não vai? E discoteca do Chacrinha Cinco anos depois voltou para Tupi Em 74 Teve uma breve passagem pela TV Record Retornando em seguida para Tupi Em 78 Transferiu-se para TV Bandeirantes E já em 82 retornou para a Rede Globo Aonde correu a fusão dos dois programas Num só O Cassino do Chacrinha Que fez muito sucesso Nas tardes de sábado Suas frases e bordões Uma frase sua era muito afirmada Que na televisão Nada se cria Tudo se copia As que não puderem me beijar Me vai beijar Vai beijar Vai que os patas As que não puderem me beijar Me beijarão Depois da cadeia Chacrinha alcançou grande popularidade Com seus programas de caloros Nos quais apresentavam-se com roupas engraçadas E espalhafatosas Acionando uma buzina de mão Para desclassificar os caloros E empregando humor debochado Utilizando de bordões E expressões Que se tornariam populares Como por exemplo Teresinha Vocês querem bacalhau? Eu vim para confundir E não para explicar E quem não se comunica Se trombica Chacrinha Ele entregou Um aparelho de televisão A uma vencedora Da disputa De melhor caloura Da noite Os jurados Ajudavam a criar O clima de farsa No qual Se destacaram Como Carlos Imperial Aracid Almeida Rogéria Elke Maravilha E Pedro de Lara Que depois Passaram a fazer parte Do jurado Do Silvio Santos Dentre muitos outros Outro elemento Para o sucesso Dos programas Para sua TV Eram as Chacretes Dançarinas profissionais De palco Que faziam Coleografias Para acompanhar As músicas E animar O programa No início Eram conhecidas Como as Vitaminas Do Chacrinha E as TVzinhas Além Da coleografia Ensaiada As dançarinas Recebiam nomes Exóticos E chamativos Como Rita Cadillac Índia Marzionense Fátima Boa Viagem Soli Pingo de Ouro Fernanda Terremoto Cristina Azul Entre muitas outras É curiosos Infelizmente Chegamos ao final Dessa homenagem Mais que merecida Ao nosso amado E saudoso Velho Guerreiro Se você é simpatizante Gosta desse humilde canal Deixe o teu like Que é muito importante Para o Youtube Entender que você gosta Do conteúdo E entregue Para outras pessoas E venha também Fazer Parte da família Histórias Pop Você que não é Escrita ou escrita Sejam bem vindos Continuando aqui O final do conteúdo Anualmente Ele lançava Em seu programa Uma marchinha Para carnaval Conhecido como Velho Guerreiro Em 1987 Ele foi homenageado Pela escola De samba carioca Império Serrano Com o enredo Com a boca no mundo Quem não se comunica Se trumbica Foi a única vez Que ele desfilou Numa escola de samba Surgiu no último Carro alegórico Que reproduziu O cenário De seu programa Rodeado de chacretes De russo Seu assistente de palco E é o que maravilha Já em outubro Do mesmo ano Recebeu Dos professores Anitta Gorodic Perdoa a expressão E Paulo Alonso O título De doutor Honorário Causa De faculdade Da cidade Do Rio de Janeiro Seu aniversário De 70 anos Foi comemorado Em setembro De 87 Com um jantar Oferecido Em sua homenagem Pelo então presidente Do Brasil José Sarney Durante O ano seguinte O ano de 88 Já doente Foi substituído Em alguns programas Por Paulo Silvino Ao voltar a cena No mês de junho Comandou a atração Com João Kleber Até que pudesse Se sentir forte novamente Infelizmente Chacrinha morreu No dia 30 de junho De 1988 Às 23h30 Ou seja 11h30 da noite De infarto Do miocárdio E insuficiência Respiratória Ele tinha um câncer De pulmão Ele morreu Aos 70 anos E foi sepultado No dia seguinte No cemitério De São João Batista No Rio de Janeiro Bom pessoal Essa é a humilde homenagem Que eu deixo Para o nosso querido Velho Guerreiro Que Deus abençoe A família dele Os filhos dele E abençoe você também Por ter ficado comigo Até agora Aqui no vídeo Valeu Até o próximo vídeo E fui 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 E fui